Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e bom, o vídeo de hoje como vocês já viram no título tem o intuito de informar sobre os novos processos passíveis de protocolo. Como eu vim falando desde pelo menos uma semana atrás, teria uma rotação dos processos passíveis de protocolo e que seria notificado a gente hoje e entrando a validade do pedido a partir de amanhã. Ou seja, quem for fazer algum pedido agora tem que enviar o e-mail a partir de amanhã, quem enviar hoje o e-mail vai ser desconsiderado. Então antes do vídeo eu queria pedir para vocês que quem não for inscrito se inscreva no canal, deixe seu like nos vídeos, isso ajuda a gente bastante a cada vez mais ganhar visibilidade pelo Youtube, certo? E quem quiser ser um apoiador do canal, seja ele, pelo Seja Membro ou pelo Apoia-se, lembrando que você tem direito ao grupo de apoiadores do canal no WhatsApp com um contato direto para tirar informação, para pedir algum tipo de apoio, coisa assim. Mas vamos para o que importa e vamos para o vídeo. O SFPC lançou, o do A2RM lançou isso aqui, aviso aos senhores usuários do SFPC barra 2, processos passíveis de protocolo. Na data de 3 do 11, hoje, o horário aqui está errado, como sempre eles colocam um horário diferente, e tem 390 acessos. O sistema de fiscalização de produtos controlados, sediado na Ibirapuera, atualizou a relação de processos passíveis de protocolo. Tal atualização visa atender gradativamente, com responsabilidade, todas as demandas de processos passíveis de serem requeridos. Para tanto, estamos mantendo todos os processos considerados como urgência, e alternando os demais de forma a atender a necessidade de todos os nossos usuários. Fato, este que ocorre desde o início do período de enfrentamento ao Covid-19. Sendo assim, passa a vigorar, a partir do dia 4 de novembro, ou seja, amanhã de 2020, a seguinte relação de processos passíveis de protocolo. A, mudança de pessoa jurídica, que é em todos os casos. B, mudança de vinculação de CR, seria tipo mudança de, digamos, de endereço ou coisa assim. É, de vinculação no caso, é, como que eu posso explicar para vocês? Talvez de outro OM, ou coisa assim. Nesse caso, eu fiquei meio em dúvida ainda. Autorização de transferência de blindados Comércio exterior Emissão de segunda via de CR Renovação de CR de pessoa jurídica De vencimentos até janeiro de 2021 Renovação de CRAF Emissão do mapa de arma Para quem tem dúvidas sobre o mapa de arma Emissão da segunda via do CRAF Exclusão de arma no Sigma por transferência para outro acervo Sigma de militar da PM Ou do corpo de bombeiros militar Transferência de, ou melhor, transferência de arma de militar das forças armadas para a CAC Mudança de proprietário Transferência de arma de entidade de tiro para a CAC Transferência de arma de CAC para a CAC Ou seja, nesse caso, transferência sinarme Sigma caiu mais uma vez E liberou transferência CAC para a CAC Transferência de militar das forças armadas para a CAC de mesmo proprietário Mudança de acervo de arma para um mesmo CAC O que seria isso aqui? Por exemplo, você está com uma arma no acervo de tiro desportivo E quer passar ela para o tiro, para a caça Ou o contrário, digamos assim Processos de inclusão de arma adquirida na indústria do comércio Que seria o pedido de CRAF mais GT, certo? Então liberou aí para o pessoal Para quem estava aguardando Processos de inclusão de arma adquirida por importação E guia de tráfego para manutenção e mudança de local de guarda Então pessoal, infelizmente GT para treino e ou competição Infelizmente eles não estão emitindo Porque dizem que não consta na lista de processos passivos de protocolo E mais um mês aí a gente fica sem isso na lista Ou seja, para quem está com arma vencida Fica difícil, fica bem complicado E eles informam também que a partir do dia 26 de outubro Foi implementado os processos via CIGACORP E quer dizer que de forma que eles não aceitam mais De forma física os processos Na seguinte listagem abaixo E lembrando que só vão aceitar de forma física Para quem pagou a GRU até o dia 25 de outubro Que seria Revalidação para pessoa física Ou seja, se você pagou até o dia 25 É feito por pasta Se você pagou Depois dessa data Vão ser desconsiderados Mas eu vou ler isso aqui para baixo E agora você pode solicitar esses processos via CIGACORP Que seria quais eles? Revalidação, que seria renovação do CR Apostilamento de segundo endereço Apostilamento de atualização de atividade Ou seja, para você incluir ou excluir alguma atividade do seu CR Apostilamento de atualização de endereço de acervo Ou seja, para você trocar o endereço E apostilamento de atualização de documento de identidade pessoal E o cancelamento do CR E como eu disse para vocês No ato do protocolo será verificada a data do pagamento e o CPF do interessado E caso seja constatado que o pagamento da taxa tenha sido realizado no dia 26 de outubro Ou após essa data O protocolo não será solicitado O protocolo solicitado não será efetivado Ou seja, eles vão desconsiderar E o item 3 aqui Permanece indisponível agendamento via sistema de agendamento eletrônico SAE E o SFPC informa também que a solicitação para obtenção de agendamento de protocolo Dos processos constantes do número 1 e 2 Deixe aviso Os usuários deverão continuar Seguindo rigorosamente todas as recomendações previstas no passo a passo Lançaram também mais uma vez o e-mail dos SFPCs Certo? E aqui está o passo a passo De como você pedir Aqui no caso você vai ter que ver o SFPC que administra a sua cidade Verificar o e-mail deles Fazer o download aqui no caso Do novo Da nova pastinha de De pedido, né? Mas já que a gente vem pra cá E lembrando que Pra você entregar a pastinha além dela Você vai precisar de Duas vias do e-mail resposta E uma via do e-mail de solicitação, certo? E lembrando pra por favor Não replicar a solicitação E Vamos lá Passo 8 Pra separar os processos E Aqui ainda diz que não será aceito Comparecimento de terceiros Que não seja no caso A pessoa ou o procurador Provavelmente E não esqueça de realizar o preenchimento Da ficha de dados Que é o antigo pré-protocolo E no caso São duas fichas de dados Ou seja Uma que é a primeira folha do processo E a outra que é a contracapa Bom pessoal De forma resumida Atualizou Como eu já estava Estava prevendo Pra vocês Que entraria Processos de Inclusão E de transferência CAC pra CAC E que Provavelmente Sairia autorização De compra E Sinarm Sigma E foi o que realmente Aconteceu Lembrando que o pessoal Que já está agendado Eles continuam agendado Seguindo as orientações Das outras vezes E pra quem vai solicitar A partir de agora Infelizmente A autorização de compra E transferência Sinarm Sigma Está suspenso E No caso Inclusão Seria Craft Mas GT Está aberto E no caso Qual era o outro Mesmo que eu estava falando Transferência CAC pra CAC Também está aberto Certo pessoal Então muito obrigado Pra quem assistiu Lembrando que se você puder Se inscreva no canal Deixa o like Isso ajuda a gente bastante A cada vez melhorar O conteúdo pra vocês E até a próxima